Aqui é o resto do guarda-roupa Tá muito grande ele Fecha isso, depois fecha isso Aí aqui É com uma varandazinha Ó, estender Tá vendo? Aí ali dá pro quintal, ali fora Que eu vou mostrar Aí vindo pra cá Ali dá na sala Aí aqui ó, já vem a cozinha Todas as casas é assim Tem geladeira, fogão, máquina de lavar Ó, aqui a dispensa Bem organizadinho ele Não é metade, mas tá lá porque tá suja Né? A mesinha Aí aqui vem pra sala Aí aqui tem a lareira TV Aqui é o porta É madeira Pra lareira Ó É bem aconchegantezinho ele Tem um móvelzinho aqui pra gente guardar as coisas Bem Bem organizado Ó Aí aqui é o quintal É tudo isso aqui ó Toda essa área aqui Só pra esse apartamento da gente Aí aqui é do outro apartamento É menorzinho Do outro lado É maiorzinho um pouquinho Isso aqui é o apartamento da gente Isso aqui Aí essa área todinha Só pra Pra aqui pro apartamento Ó Aí aqui é a vista De casa Que ali é a avenida principal Aqui é a frente Aqui embaixo Aí aqui embaixo Tem as galerias Tem padaria Tem salão de beleza Tem barbearia Tem um bocado de coisa aqui embaixo É Quem vai gostar é os meninos Quando virem pra cá Bem organizadozinho